O papai vai se servir agora, pode comer amor, é lombo ao molho limão siciliano e ali um suco bem azeitinho, tá gostoso? Você gosta sim? Eu acho também, é azeitinho Pai, esqueça disso Foi filho Hora do almoço pessoal, vamos almoçar Aí está o papaizinho, comendo, não vou mostrar ele na privacidade Vamos fazer umas comprinhas hoje aqui no mercado Carrefour O Charlie está aqui todo feliz, empurrando o carrinho dele Vamos fazer compra Vamos aproveitar, levar mais um banquinho verdinho, que lindo Já pegou o amarelinho ali, vamos colocar no carrinho Vamos ver o que a gente leva mais, vamos filho? Vamos? Ali, vamos ver onde está o papai Vamos, empurra seu carrinho Ah, papai, filhinho Vamos lá na padaria, pessoal, pegar alguma coisa para a gente comer O Charlie vai na frente Acho melhor a gente pegar um pouquinho mais de granola aqui Então, o valor está super bom Meu filho, essa aqui, olha Pega essa daqui, que a mamãe vai te dar Aqui, papai, vem? É aqui, papai Hum, que pães bonitos, olha isso, pessoal Uau, muito lindo Então, qual você quer mais gostosos de todos aqui? Hum, eu quero aquele chocolate Pronto, filhinho Pronto, filhinho, pega e coloca no carrinho Compramos aqui algumas coisinhas para comer Que a gente está com fome E até chegar em casa vai demorar, pessoal Aqui, filho, no seu Tá bom? Delícia Muito bem, filho Gente, ontem nossa comprinha foi isso daqui Vou mostrar para vocês aqui, olha Peguei esse lombinho Carne moída Frango Granola Pegamos bastante granola Olha só Pãozinho de queijo Essas granolas aqui É da marca Carrefour Estava muito bom o valor delas Daí a gente pegou bastante Para guardar já para os próximos meses também Olha essas frutas cristalizadas Essa outra aqui é granola zero açúcar Uma delícia Ele estava R$12,70, se eu não me engano Muito bom o valor dela Aqui uma farinha de ave, gente, integral Muito boa Chocolate também Da Kellers Para tomar café Feito com cacau E tem também esse outro daqui Que é original Que não tem açúcar Gostamos bastante desse para o Charlie Comprei também Essa bolachinha aqui Da Piraque Gente, que a gente até abrimos Uma delícia Essa panelinha de R$10 Vamos Ver o que tem mais aqui Esse pãozinho de queijo, gente Peguei também Para a gente fazer Esses dois banquinhos aqui Maravilhosos Que eu já tenho um Mas ele estava com valor muito bom Do Carrefour Olha, vira aqui um banquinho Para vocês verem Para o Charlie Brincar Deixar na casinha Também usa aqui Muito bom Eu gosto bastante Desses banquinhos Talvez eu dê um Para a minha sogra Mas não sei Se eu vou Ela vai gostar desse Vamos ver Vou deixar para as crianças Esse daqui é um lombinho Que eu vou mostrar Para vocês Se der depois Uma receitinha Fazendo Olha, R$21,46 É um lombinho Temperado Uma delícia Mas eu sempre tempero mais Gente Aqui a carne moída Está congelada Que eu pus no freezer E também, gente Tenho essa carninha aqui Que é um toicinho R$10,84 Paguei Uma comprinha Que fizemos esse mês No mercado Açaí Aqui temos Cebolas roxa Paguei duas Para fazer um xarope Aqui temos Beteaba Um pouquinho de mandioca Cenoura Comprei bastante Porque estava bom Quilo Três quilo Estava por R$8,00 E alguma coisa Mais cereal Peça de bacon Estava R$32,00 Ovos Não lembro o valor, gente Mas estava bom o valor Feijão Também Peguei um pouquinho De camarão Olha que estava bom O preço Gobrinha Morangos Pasta de amendoim Também Essa daqui é nova Para a gente ver Se é gostosa Comi ela Esse Chocolate ou leite Aqui, gente Olha Para fazer uma pizza Mais biscoitinho E mais papel higiênico Ali Que já acabou Mais candida Isso daqui Não acabou Mas estava com bom valor Daí a gente pegou E aí é só Mais essa comprinha, gente Fala O bolo está pronto Olha, pessoal Como ficou Quem gostou? Galera Quem gostou? Vai, vai, Maria E aí é só E aí é só Eu vou E aí é só E aí é só